Por favor, a pergunta pode ser. Candidato, o senhor, em outros debates, em outros encontros, tem sempre frisado, sempre dito, que administrará a Prefeitura Municipal de Itapetinga, caso seja eleito, assim como administrou o SAAI. Eu quero lhe perguntar o que significa a população que sofrerá roxo de impostos municipais, o que a população pode esperar de uma administração idêntica a que foi a sua administração frente ao SAAI? Candidato, o senhor, em outros debates, tem mais três minutos para a restauração. Boa pergunta, bem formulada. Essa administração austéria, administração que valoriza o servidor, uma administração que respeita os direitos trabalhistas, passei por lá, com mais de uma centena de servidores, não tenho sequer uma ação trabalhista no período que eu estive lá. Respeitar o meio ambiente, fazer investimentos, não deixar faltar água na torneira, da Dona Maria, que eu visitei ontem lá no Moacimora, e eu estive nesta casa, ela com três filhos, eu vi a satisfação dela, a alegria, em me receber, e eu perguntei para ela, Dona Maria, como é que está aqui? A água está chegando direitinho? Está faltando, está faltando água lá em Taboça, lá em Conquista, lá em Tarantim, lá em També, lá em Rio do Meio, mas graças a Deus, aqui não falta água para os meus filhos, não. Aqui meus filhos tomam banho de morrer para ir para a escola, quando chega de tardezinha, brinca aqui no parquinho, aqui nas ruas, vem suado para casa, toma seu banho, é um cãozinho, faça minha água, e a coisa flui tranquilo. Então, da forma que eu tratei, o respeito que eu tive com a autarquia, o respeito que eu tive com a Itapetiga, porque a autarquia, no qual eu fui diretor, e eu falo sempre, o time de lá, de passagem, como a vida nossa é uma passagem, a cadeira lá não é minha, o time lá para servir, e aquilo me gratificou demais. É tanto que eu sou candidato a prefeito. Tive minhas contas aprovadas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, tive índice de aprovação, ultrapassando 90% com o abastecimento de água da cidade, recebi caravanas de outros saares do Estado da Bahia para conhecer o nosso sistema e a pergunta e não deixava calar como é que não está faltando água aqui? Eu falei que não está faltando água aqui, quem tem um corpo técnico eficiente? A gente tem um engenheiro competente, conhecedor dos problemas e conhecedor de todo o sistema de água e saneamento da Itapetiga, que é o engenheiro que está aqui presente nessa sala e a população de Itapetiga, com fé em Deus, vai respeitar e respeita muito o que é o engenheiro Luiz Runes. Eu tive a satisfação de ter eu como parceiro lá no Sarai. Às vezes até confundia de parceria de trabalho de conselheiro. Muito obrigado, Luiz, pela participação lá no Sarai. Você é eternamente obrigado. Obrigado. Ó o senhor. Um minuto para a reabilitação. Olha, o que a população de Itapetiga pode esperar da nossa gestão, que com fé em Deus seremos eleitos no dia 2 de outubro, é uma gestão séria, uma gestão honesta, correta, com corpo de quadros técnicos para a nossa população. Nós teremos que ter uma administração que dialogue com o povo de Itapetiga, chegar junto do povo. Nós temos que ter promessas possíveis, factíveis, de serem tratadas e de serem feitas em Itapetiga. Nós temos, e nós temos, Rina Pereira, uma candidatura nascida do anseio popular. Eu que sou jovem, eu que fui muito atacado pela pouca idade, estou aqui representando hoje vocês que estão aí embaixo, vocês que são jovens, eu estou hoje representando vocês e todos os jovens de Itapetiga, porque esse é um sentimento de mudança que vem do mundo e que nós estamos trazendo hoje para a nossa cidade. Por isso... Tem que ser a oportunidade. Obrigado, candidato. Mais um minuto para a tréplica, candidato de Quimba. Me deixou muito orgulhoso para o meu parceiro seriço autônomo que eu fiz outro por ter voltado àquela esperança e àquela confiança na autarquia. A população de Itapetiga confia e acredita na autarquia que é dela. A autarquia é do povo de Itapetiga. O que me deixaria muito triste se eu passasse por lá se eu passasse por lá e a autarquia estivesse fechada e entrega em base? Hoje a tarifa de água de Itapetiga é a mais barata do Brasil. pode ir na Agência Nacional da Água verificar. Está na rede mundial. Acabar de um serviço público, não. Eu que vou ser distribuidor da história de Itapetiga. 15 segundos. Eu não vou ser do grupo político que, muito antes aqui, deixaram acabar o nosso museu. Isso não. Isso não vai acabar com a história de Itapetiga. E o SAI é a história de Itapetiga. Tem que ser errado o candidato. Obrigado, candidato. Vamos sortear o candidato que fará a próxima pergunta a qualquer um candidato de sua escolha. Inclusive, um minuto. Um minuto a pergunta aí. Inclusive, o próximo candidato sorteado pode fazer a pergunta ao candidato que acabou de ser perguntado. não poderá para o candidato fazer a pergunta e ao candidato Guilherme. A quem o senhor vai fazer a pergunta? Ao candidato do Mestre V. O senhor tem um minuto para fazer a pergunta para o candidato Adriano Alcântara. Os vícios de violência do país não são dos melhores. Pai Itapetiga faça uma proposta na área de segurança pública. Segurança pública municipal inicialmente é competência estadual. As polícias militar e civil são de comando do governador do estado da Bahia. Nós sabemos que aqui nós temos duas situações antagônicas entre a polícia militar e a polícia civil. A polícia civil tem instrumentos bons mas pouco recurso humano. A polícia militar é o contrário. Ela tem um efetivo bom mas faltam de instrumentos. Nós tivemos a oportunidade de sentar junto com essas duas instituições quando a zona rural de Itapetiga estava sendo um foco de furtos e de roubos nas sedes das fazendas e da zona rural como um todo e essa foi a grande carência que foi vista. Então inicialmente o gestor precisa ter a capacidade de articulação suficiente para reivindicar junto ao governo do estado da Bahia que atenda Itapetiga à altura do seu merecimento. É isso que é necessário se fazer. E aí é possível questionar como que um governo que se diz alinhado com o governo estadual do qual você faz parte não consegue trazer isso para Itapetiga a contento deixando a população sofrer tanto como sofreu principalmente aqueles que eu representei com tanto orgulho que era a classe produtora rural de Itapetiga que sofreu demasiadamente com essa falta de segurança. Então no quesito polícia militar polícia civil é preciso um gestor dinâmico que saiba bater e abrir as portas porque ao se chegar no local dizendo-se sou prefeito de Itapetiga ele tem que ser atendido por qualquer gestor estadual seja ele opositor ou não porque quem vai lá é o povo de Itapetiga representado por seu prefeito. Além disso nós temos aqui duas instituições que precisam ser tratadas com mais cuidado que é a nossa Comutran e a nossa Quarta Municipal tive a felicidade de me reunir com ambas e já recebi todos os anseios dessas duas categorias que não são atendidos única e exclusivamente por falta de gestão e compromisso com isso. Faltam-lhe os equipamentos básicos para que possam trabalhar aqui dentro da nossa cidade. Então quando há gestão seriedade e dinamismo a segurança de uma cidade que essa é pergunta específica pode ser atendida. Na verdade gestão a administração o compromisso são as palavras mágicas para que se solucionem não apenas as questões específicas da segurança mas a qualquer outro segmento. Mas quando faltam esses elementos nada é atendido a contento como infelizmente é a realidade atual da medida. Obrigado. Obrigado. Um minuto. com relação à segurança do nosso conhecido a Constituição Federal preconiza que é a atribuição do Estado através da Polícia Civil e da Polícia Militar. Eu aqui eu estou falando para toda Itapetinha em especial para os policiais militares e os policiais civis de nossa cidade e da administração municipal vocês vão ter uma parceria efetiva a partir de 2017. e essa parceria efetiva vai se juntar com a Guarda Municipal porque nós vamos criar o Centro de Inteligência em Itapetinha. O monitoramento eletrônico para a gente expandir a questão da segurança pública porque a segurança se faz com inteligência e com conhecimento e a gente precisa disso e de tecnologia e de inovação. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Rodrigo. Obrigado. Eu quero completar dizendo que o monitoramento já existe porque foi a iniciativa CBL do Sindicato Rural de Itapetinha. Juntos nós fizemos isso. Já acontece no escritório do Sindicato Rural de Itapetinha que fica situado aqui na Alameda no centro da cidade justamente porque a gente sabe da importância da segurança e de como ela tem que ser tratada aqui para nós. Mas enfim, meus amigos o que se pode dizer repetindo, reiterando o que nós acabamos de colocar aqui onde há seriedade e dinamismo as coisas acontecem onde há omissão e descompromisso nada de positivo vem para a nossa cidade. Avaliem cada um qual é o cenário que nós temos aqui hoje e qual que poderemos voltar a ver. Obrigado. O que fazer para evitar os desmandos constantes na gestão pública? O que o senhor vai fazer o que o senhor vai fazer para resolver esses problemas? o senhor vai fazer o que o senhor vai fazer o que o senhor vai fazer o que o senhor vai fazer o senhor vai fazer Olha, candidato uma das nossas pautas constantes durante a pré-campanha durante a nossa campanha é sempre esclarecer à população a importância de se ter uma Câmara Legislativa Municipal forte independente que atue com isonomia nós hoje sabemos que o prefeito não governa sozinho o prefeito depende intimamente do poder legislativo municipal para aprovar seus projetos e infelizmente infelizmente nós temos grupos que atuam de forma a sangrar o prefeito sangrar de que forma? não votar por rixas políticas por rivalidade ou por questões de conveniências nós precisamos eleger vereadores compromissados com a população de Itapetinga e aqui eu quero deixar meu abraço e minha valorização a todos os pré-candidatos da nossa coligação vamos juntos mudar em Itapetinga porque são homens que têm um compromisso com a cidade nós temos um grande quadro de vereadores que eu tenho certeza que atuarão com respeito a seus representados por isso, candidato tenho certeza que será uma gestão completamente diferente da que está aí hoje vocês terão na figura do prefeito uma autoridade pública que governará o prefeito não será uma ilha mas o prefeito não sofrerá influência externa de articuladores políticos o prefeito não sofrerá influência externa de vereadores e lideranças políticas que hoje comandam a instituição da prefeitura municipal de Itapetinga tenho certeza que vocês terão um braço forte e uma atuação concreta e correta para que as determinações e as diretrizes traçadas pelo prefeito passadas aos secretários municipais sejam executadas por todo o corpo técnico da prefeitura e pelos servidores que são quem permanecem na nossa prefeitura nós passaremos nós quatro que estamos aqui hoje passaremos pela prefeitura mas o quadro técnico permanecerá nós temos que dar uma nova motivação a esse corpo técnico dar nova capacitação novo estímulo para que eles tenham vontade de fazer diferente para que eles tenham uma nova força de trabalho e possam se motivar também com uma administração extremamente motivada e como eu falei para o senhor doutor José Odávio o senhor tem o prazer de ouvir um single que o senhor após uma administração mudou a cara da cidade e eu e Renan Pereira com certeza teremos o prazer de ouvi-lo também que nós mudamos e nós conseguimos mudar a cara de tapetino Obrigado por lhe dar Obrigado Alessio Alessio um minuto para ele Primeiro o candidato não respondeu a minha pergunta não foi claro rodou, rodou e talvez ele tenha feito algumas afirmações também porque não morava aqui então deve ter ouvido falar Primeiro nós estamos falando de gestão pública gestão pública que se explica servidores que se explica procedimentos então eu vou desenvolver políticas públicas efetivas como fiz na Secretaria da Educação acabar com o apadrinhamento na gestão e se tem alguém que pode dizer estou aqui e doei sou eu porque realizei estive na gestão tem experiência e não lhe ouvi falar porque faz afirmações a determinadas gestões que inclusive nós citamos aqui e ele não podia fazer referência porque não conhecia e não estava aqui Primeiro o candidato Rodrigo e o candidato para o trébito Olha eu não gostaria de entrar nesse embate político frontal esse embate político de dizer que determinado candidato morou fora eu morei fora morei para me qualificar morei para estudar assim como vários que estão sentados nessa mesa aqui hoje assim como vários de vocês que estão sentados na nossa plateia estão nas ruas ou ao lado dos rádios nos ouvindo qual o problema candidato qual o problema em sair para se qualificar sair para estudar sair para ter uma bagagem e um conhecimento tinha o sonho de ser advogado graças a Deus realizei graças a Deus e a minha família pude me formar posso hoje ter minha profissão com clareza com estabilidade financeira que tenho e posso hoje estar aqui postulando com a cadeira do exército municipal me causa estranheza o senhor falar de apadrinhamento sendo vice-prefeito e tendo a sua esposa como secretário de educação então eu não posso estar aqui com a cadeira de abadrinhamento de abadrinhamento com a cadeira de abadrinhamento com a cadeira de abadrinhamento com a cadeira de abadrinhamento